Treinando em casa dá o mesmo resultado do que ir na academia. O importante é não ficar parado. Faça um treino, um treino completo. Veja sua alimentação. Se você puder contratar uma nutricionista, é bom. Mas primeiro, vamos com foco no objetivo. Nunca desista. A hora de começar é agora. Vai dar certo. Deu certo pra mim, vai dar certo pra você também. Eu sei que pra mim ainda tem muito caminho pela frente. Mas é assim, a vida é assim. A gente começa hoje e treina todos os dias. Sem perder o foco. Porque um dia vai dar certo. Vamos lá, vamos treinar em casa. Vamos fazer agora polichinelo. É o máximo que você aguentar. Vamos ver como que está o meu condicionamento físico. Vamos lá. 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 Eita. Já tenho três? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.